Opiei gente, nesse vídeo eu agora que sou o player mais forte do servidor e o mais assassino Decidi trair todos os meus amigos Safado velho Só tinha eu, o Fix e o Ligons, é o Ligons, é o Ligons Oi Tônico É, tu é Eu tô achando Antes de tudo, nesse vídeo eu quero contar pra vocês algumas coisas que andam acontecendo Primeiro sim, eu ainda estou com a Elytra do Fix, porém a trollagem dele já foi executada Exatamente, vocês não devem estar entendendo nada, porque eu ainda tô com a Elytra, sendo que a trollagem já aconteceu E é aí que eu vou contar pra vocês Recentemente eu e o Fix fizemos um acordo pra trollar o Tonigon, que anda fazendo muitas trollagens e ele tava merecendo Ok Ligons, mas olha só, eu acho que você é a pessoa perfeita, porque você tem um cubo mágico em cima da maior montanha da Creative Squad Ou uma das maiores, eu acho que isso é muito bom, porque você consegue visualizar o castelo perfeitamente lá de cima, cara Uhum, não, pode deixar que eu destraio ele bem bonitinho Ok, mas eu vou precisar de mais uma coisa também, Ligons Ai, tá querendo demais já, viu, eu não tô ganhando quanto disso Você vai precisar, mano, você precisa muito Tipo, é hiper importante que você fique olhando o Tonigon de cima do seu cubo mágico e não deixa ele vir pra cá, cara Me dá sempre informação de onde ele tá Tá bom Porém, depois de tudo isso, foi aí que o meu plano deu início Depois de uma longa conversa com o Fix, que nem vocês viram Eu finalmente consegui a Elytra E agora eu tinha que dar continuidade e fingir que tava tudo tranquilo pra eu conseguir o meu plano E eu realmente consegui ficar com a Elytra Hihihi Então como meu objetivo era atrair o Fix, eu realmente precisava fazer o que ele falou E fingir como se nada tivesse acontecendo Então eu fiquei observando o Tonigon por muito tempo, viu Até que... Que? O Tonigon voltou a se mexer? Meu Deus Tá, calma Tô com medo que ele me veja Não sei, ele é doido Que? Tá, ele tá saindo do castelo, isso é um problema Ele tá realmente... Não, ele tá na base dele Eu espero que ele não saia do castelo Se ele sair, ferrou Tá, ele tá saindo O Tonigon tá saindo da base dele Quê? Ufa, Ligons, eu tô literalmente dentro da minha caverna sem Elytra, cara Eu preciso de mais tempo Por favor, explode aquele túnel que eu tinha te falado Tá bom, eu tô indo pra lá agora Tá, ele não pode ver que eu tenho Elytra Então vamos de interview mesmo Tá, eu tô chegando perto do túnel Meu Deus do céu Ele não pode passar Tá, Ligons, você sabe onde que fica o botão, né? Sei, sei, sei Aham Tá, só apertar Explodiu Ah, mas tem um buraco Tá, ô, ô, Fix Você é um péssimo construtor, velho Tem um buraco aqui Ok Tá, tampa aí então Pelo menos de Deus, Ligons Não deixa ele passar Deixa eu já puxar a espada aqui O que o Ligons tá fazendo? Ué, Ligons? Oi, Tonigon O que você tá fazendo aí? Eu tô construindo Gostou das obras? Adorei Deixa eu atravessar pro outro lado Calma aí Não faz isso, não Acabei de decorar um negócio E você quer atravessar? Pera, foi bem aqui que você me matou, não foi? Você tá tentando esconder alguma coisa? Olha pra cá Ó, você não viu o pássaro novo que adicionou não? Não tem passareio Não tem passarinho Não, ô, Tonigon, vem cá O Tonigon tá aberto pra cá Não tá mais Para de me bater, Ligons Ai, não, ô, Tonigon Calma aí Você tá mais fraco do que antes, Ligons Agora você não pode contra mim Ô, ô, Fix Fix Oi? O Tonigon tá correndo atrás de mim Tá correndo atrás de mim Que que eu faço? Tá, faz o seguinte, Ligons Mano, você tem que extrair ele o máximo Eu tô chegando na toa E quando eu chegar eu te dou um toque E você vem pra cá correndo, cara Ai, meu amor, Fix Tá, eu Ai, não prometo ficar vivo não, mas tá bom Vai logo Vai, 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 corre Eu tô indo Ele tá correndo muito atrás de mim Isso é desesperador Porque ele tá Ele tá muito mais forte que eu Eu tô chegando, Ligons Eu tô chegando Ai, ai Eu tenho que andar em zigue-zague? É tipo aqueles doidos que andam pra não levar tiro? Eu não sei Fix, eu vou ir levando ele pra outra direção aí, tá? Ligons, pode vir Pode vir Tá na hora, velho Pode vir Eu tô indo o mais rápido que eu posso Ai, ele tá atacando o flecha Ligons, pra onde você tá me atraindo? Não, eu não tô te atraindo pra lugar nenhum, mas Olha aquela torre que legal Construção nova, vem ver Que torre? Ah, aquela torre? Por que é tão desesperadora? Alguém fundo, Ederite, correndo atrás de mim Vem, 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 vem Ó, e você se cuida, tá? Porque vai ter flecha vindo Ai, agora eu tenho que andar aqui em zigue-zague Quase Tem um bolo Ó, cuidado meu bolo aí Explodiu esse bolo, hein Aham Que olhar Vem, 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 vem Ai, que agonia Por que essa torre no meio do nada, Ligons? Você não gostou? Construção nova É tipo minha muralha É bonita É bem bonita Foi tu que fez? Sim, fui eu mesmo que fiz, ó Construção novinha na Creative Squad Gostou? É porque tá com cara de construção do Fix isso daqui Sério? Por que que é Por que que o Ligons foi embora? Eu sabia Só tinha vocês online Você não pode Você não pode fazer nada, cara Se você fazer alguma coisa Esse botão que tá aqui em cima Olha aqui em cima Esse botão aqui em cima Quebra literalmente Todas as Todas as plataformas que você tá pisado Porque aí tem areia E lá embaixo é só void Meu Deus Como assim só void? Você tá num buraco Que tem um void embaixo de você Eu posso quebrar uma areia Pra dar uma espiada? Meu Deus Eu não recomendo Sai daí, Tônigo Se você tentar alguma coisa Eu vou clicar nisso aqui E você vai perder todos os seus itens Fix, o que que você quer? Você lembra daquelas coisas Que você fez comigo, Tônigo? Então Eu posso listar aqui Todas as coisas que eu fiz contigo Nossa, pior que ele é bem do mal mesmo Não só comigo, né? Fala aí, Ligons O que que ele fez pra você? Então, ó Tem um quadrado gigante Tem um cachorro bem estranho Na frente da minha casa Umas bigornas caindo em cima da minha cabeça Aí eu continuo, Fix E também com a bigorna na cabeça do Fix E Ah, você não participou também, Ligons? Mas eu fiz um joguinho só pra trolar também o Fix Foi fazer ele de trouxa Tá vendo, cara? Ele é assim, Ligons Eu quero pedir algumas coisas pra você, Tônigo Tá Você descobriu a minha base E você meio que Você meio que falou pra um membro da Creative Squad Que eu tinha uma base secreta Sendo que a gente tinha um acordo, né? Você tá falando pro Ligons agora? Ah, não, mas eu já sabia Ué? É que agora não é mais base secreta Já que alguém sabe, né, Tônigo? Além de nós dois Tá Tá bom, é Virou a base da gurizada Vamos fazer uma festa lá? Não, eu quero Eu quero que você fale Das suas bases secretas Das minhas bases secretas? Mas Pera Mas com o Ligons aqui? Você tem base secreta? É Então Ligons Fala agora, Tônigo Eu vou clicar no botão, cara Eu falei Cachoeira, cachoeira Tem coisa atrás da cachoeira Não, eu já sei Eu sei que tem mais coisas, cara Não é possível que você tenha só essa base secreta Mas é que, tipo assim Se entrar na cachoeira Talvez tenha um labirinto lá embaixo Ô, gente Eu tô boiando, gente O que você tá falando? O que você tem certeza que ele tem mais base secreta, cara? Eu tenho certeza É no absoluto Deve estar embaixo do bigode dele Você tem certeza? Eu vou clicar no botão, Tônigo Certeza absoluta, Fix Eu vou contar até três Um Não, não Eu não tenho mais base secreta É sério Dois É sério Eu não tenho mais base secreta nenhuma Você pediu isso, Tônigo Tchau Menos um participante da grande escurrade Não, não, não Funcionou, velho Deu certo a nossa trollagem Vem nem feando Ô, e eu não sabia que ele tinha base secreta Muito obrigado pelas informações Viu, te amo Pois é, Ligons Ele fez isso comigo Ele literalmente falou das minhas bases secretas Não, velho Pra umas pessoas aí Qual é, cara? Vocês me mataram, mano Eu perdi todos os meus itens Ah, ninguém mandou Dançou, filho Ninguém mandou Não, velho Mas eu contei tudo Eu não deveria nem ter contado sobre a Batcaverna então pro Ligons É uma Batcaverna Eu não sabia nem que era uma caverna Agora eu sei que é a Batcaverna Eu adoro essas informações que eu estou adquirindo Ó, inclusive, Ligons Devo a meia lá e trai rapidinho Devo a meia lá e trai Safado, velho Ok, conseguimos trair o Fix Calma, calma, calma Eu sei que a gente já traiu o Fix E até então esse era o único objetivo Mas a partir de agora eu tenho uma nova descoberta E isso faz com que eu encontre outra pessoa pra ser traída Segue o vídeo Então se vocês virem aqui agora A trollagem dele já foi executada E eu já tenho Elytra o suficiente Então a gente pode vir aqui Descer sem problema nenhum Isso Ué, o Fix sabia que tinha uma falha na trap dele Pra mim ele tinha mostrado que ia só até o Void Não Pera, isso faz parecer como se alguém tivesse subido Não, 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 não Será que a trollagem do Fix deu errado? Tá, eu preciso avisar ele Urgente A trollagem dele deu errado Então eu voltei pra casa E fingi como se nada tivesse acontecendo E eu tava tendo que me preparar pra avisar o Fix Só que aí, tudo foi esclarecido Mas pra eu me vingar eu preciso de um aliado E por que não o Ligons? Eu já esperei até o Fix sair do servidor aqui Pra não deixar nenhum rastro E ele não pode me ver com todos os itens Senão ele vai descobrir tudo Só que eu acho que o Ligons também vai estranhar de eu já ter os meus itens Pera Dá o tapinha dele Ele vai virar pra lá Isso que vem Tornigon? Oi Ligons, tudo bem? O que é isso? Eu preciso da tua ajuda É... Como é que? Então Logo história Eu demorei muito tempo pra ficar funedrite E você só tá funedrite de novo Você tem estoque de armadura? Hum, talvez Ligons, eu preciso de uma ajuda Porque pelo que eu entendi Você foi cúmplice nessa história toda É E pra piorar Você também me matou esses dias É O que você quer? Vamos guardar as armas, né? Deixa eu até já colocar um bichinho fofinho aqui na minha mão Pronto, vamos conversar Então vem aqui pra me falar com o meu panda também Ele é muito fofinho Ok, mas o que você quer? Eu quero que você me conte tudo sobre o plano Tudo que você sabe Hum, mas por que, Tônico? O que você vai fazer? É, eu quero bolar uma vingança aí Hum, tá bom Então tá, vamos lá, né? Que aí eu te explico, é melhor Tá, eu já imaginava Quando vocês estavam me atraindo pra aquela torre Que ia acontecer alguma coisa É, eu tinha que te distrair naquele seu castelo lá, né? De alguma forma até o fixo deixar tudo pronto Como assim? De me distrair no meu castelo? É, eu te distraí Você tava lá e eu, tipo, tinha que estar lá Você tava me observando no meu castelo? Oh! Eu tive uma ideia Não tinha te contado Eu tive uma ideia Legos, você pode vestir a minha skin E ficar, aí, ficar no topo da torre mais alta do meu castelo? Tá, mas por quê? Esse vai ser o golpe perfeito Isso envolveu a sua vingança? É, se tu fez isso e funcionou com o fixo Então vai funcionar comigo também E pode ser, inclusive, um motivo pra ele olhar pro meu castelo E me ver lá no topo da torre Tá bom, eu concordo Desde que eu consiga trolar todo mundo Não me importa nada Ô, legal, acho que você só vai ter que vestir um peitoral de netherite aí, viu? É, tá, legal Eu deixo pra cima e formanecer um Ou eu posso ficar assim também Pode ser Perfeito Tá, ele vai ter que ver de longe também Porque senão aparece o teu nomezinho aqui em cima Credo Tem dois agora Vem comigo Eu acho que você tava, inclusive, me devendo essa, né, Ligons? Eu tava? Você tava, velho Você com certeza tava Eu acho que é bom até você ficar aqui meio que dentro dessa torre Talvez aqui, ó Aqui nessa janela, assim Porque daí se o Fix passar em qualquer lugar voando aqui Ele vai te ver Que vai me ver, no caso Ai, velho, que confuso Mas tá bom, tô aqui Mas eu fico aqui quantas horas? Dias? Anos? Ah, eu acho que... Pra você se redimir, eu acho que umas 5 horas É tempo suficiente 5 horas parado Fico olhando pra frente Pra ele ver meu bigode, vai Que isso? Eu vou pra escola Tchau, Tônico Pode ser Ok, nesse meio tempo que o Tônico achou que eu ia ficar parado por 5 horas Na frente do castelo dele Ele não esperava por uma coisa Tá bom O Tônico acha mesmo que eu vou ficar aqui parado por tanto tempo assim Ah, 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 ah O bom é que eu escondi a minha armadura dele E é muito estranho andar de Tônico por aí Mas agora eu vou rezar pra ele não me ver voando E vou vir aqui em casa preparar algumas coisinhas Uma delas é pegar melhor o meu estoque de Enderpeel Então a gente vem aqui e pega um pouco de poção de invisibilidade Aqui no meu estoque de poções Eu sei que isso aqui vai ser muito importante Já que o Tônico deve estar em algum lugar do mapa Fazendo algum tipo de trollagem com fixo Eu poderia avisar ele e... Contar de tudo que tá acontecendo Mas... melhor não O lugar que eu tenho certeza que isso vai acontecer Vai ser lá na base do fixo Então é pra lá que a gente vai esperar tudo acontecer Ok, agora pra gente continuar tudo isso Primeiro que eu tenho que voltar a ser o Ligons Então... Ok, pronto Tamo de Ligons agora Então eu tenho que tirar tudo isso aqui Chegar perto da base do fixo E esperar que ninguém me veja Bora lá que... Daqueles dois eu conheço E eu sei que eles vão aprontar o quanto antes Tá, como a trollagem do fixo já aconteceu E o Tônico e o fixo estão online Acho que alguma coisa vai ser revelada agora E eu preciso investigar isso Então vamos pegar nossa poção de invisibilidade E correr atrás de informações Vambora Como eu conheço aqueles dois Provavelmente eles devem estar na base do fixo Exatamente como eu esperava Eu vou tentar descer lá e ver se alguém não me percebe Vamos ver se isso vai dar certo Oi Tônico Olá Fix, tudo bem? Olha eles ali, mano Tudo bem É... E se eu te falar que eu não caí na tua trap? O Tônico tá confessando agora Vamos para uma pequena recapitulação Você olhou o chat direitinho? Ah, você tá... Não Aqui, ó Meu Deus, é muito bom assistir esse camarote A minha poção tem seis minutos ainda Por que você fez isso? Não é possível, mano Como? Fix, eu fiquei com meio coração Meu Deus, isso aqui é muito bom Eu tô descerando tudo Ficando no bode Sai fora, velho Agora eu quero a minha vingança Agora eu quero a minha vingança, velho Eu não tenho mais elytra, velho Como que você saiu do bode, mano? Eu quero a minha vingança, Fix Volta aqui Mano, a minha poção vai acabar E a minha ideia é matar o Tônico De qualquer forma Você sabe que eu vou voltar aí pra te matar, né? Não, para, velho Eu tenho que ficar aqui Quanto dano você tomou? Quanto dano você tomou das pessoas? Eu tô com cinco coração Eu tô com cinco coração E flecha Ai, mais uma Mais uma Sai, velho, o que é isso? As minhas flechas estão falhando Não, velho Vingança Não é possível isso, cara As nossas duas trap falharam, Fix Não é possível Pera Que machado é esse? Só tinha eu, Fix e o Ligons É o Ligons É o Ligons Oi, Tônico É, tu é Eu tô achando Você não vai conseguir, Ligons Você não vai conseguir Eu quebrei a trollagem dos dois Deu certo